Desta quarta às oito da noite, o primeiro clássico do ano acontece no estádio Olímpico, Grenal trezentos e trinta e sete. Agarado, futebol. Rádio Beira Rio pela Copa Sul Internacional e Juventude. Narração do amigo da galera Mário Lima. Comentários de Cláudio Cabral. Análise de arbitragem de César Carrasco. E do Serra Dourada em Goiânia pela Copa do Brasil, Vila Nova e Grêmio Porto Alegrense. Narração de Jair Júnior, nesta quarta às oito da noite. Vamos conhecer o representante gaúcho na final da Copa Sul. Grenal trezentos e trinta e oito, o maior clássico do futebol brasileiro. Narração trepidante do amigo da galera Mário Lima. Comentários de Cláudio Cabral. Análise de arbitragem César Carrasco. Futebol total da Bandeirantes. Neste domingo às três da tarde. A cara do futebol. Sem decisão da Copa Sul. Estádio Olímpico Monumental. Tem Grêmio em Paraná. Narração trepidante do amigo da galera Mário Lima. Comentários de Paulo Mesquita. Análise de arbitragem de César Carrasco. Nesta terça oito da noite. Neste domingo tem futebol. Começa o campeonato brasileiro para a dupla Grenal. Direto do estádio Olímpico tem Grêmio e Atlético Paranaense. Narração do amigo da galera Mário Lima. Comentário João Garcia. Análise de arbitragem César Carrasco. Reportagens Luiz Fernando Siqueira. Sérgio Couto e Nando Gross. E do brinco de ouro em Campinas. Guarani e Inter. Narração Marcos Couto. Comentários Cláudio Cabral. Reportagens Leonardo Meneghete. No plantão Paulo Firi. Neste domingo às três da tarde. Campeonato brasileiro. Esse Bandeirantes de rádio. Domingo tem clássico Grenal no ritmo. Bandeirante. O Inter embalado pelas últimas vitórias enfrenta o Grêmio que está em busca de recuperação. Grenal trezentos e quarenta e dois. Direto do estádio Olímpico. Narração do amigo da galera Mário Lima. Comentários Cláudio Cabral. Análise de arbitragem César Carrasco. Reportagens Leonardo Meneghete. Nando Gross. Ribeiro Neto. Luiz Fernando Siqueira. E Sérgio Couto. No plantão Paulo Firi. Neste domingo às quatro da tarde. Bandeirantes. A cara do futebol. Neste domingo às duas e meia da tarde. Inter e Ponte Preta. Direto do Beira Rio. Narração Marcos Couto. Comentários Cláudio Cabral. Análise de arbitragem César Carrasco. Reportagens Leonardo Meneghete. Nando Gross. Luiz Fernando Siqueira. E Sérgio Couto. Campeonato brasileiro na Bandeira. A cara do futebol. A dupla Grenal entra na briga por um lugar na Libertadores. Do estádio Olímpico Grêmio e Santos. Narração de PC Carvalho. Comentários de Cláudio Cabral. Reportagens de Luiz Fernando Siqueira e Leonardo Meneghete. E do Beira Rio Internacional e Flamengo. Narração de Marcos Couto. Comentários de João Garcia. Análise de arbitragem de César Carrasco. Reportagens de Nando Gross. Ribeiro Neto e Sérgio Couto. No plantão, Paulo Piri. Neste sábado, a uma da tarde. Nesta terça, tem futebol em ritmo de decisão. Vamos conhecer o time que vai representar o futebol gaúcho na próxima fase da seletiva. Grenal. O trezentos e quarenta e quatro. Direto do estádio Beira Rio. Narração Marcos Couto. Comentários Cláudio Cabral. Análise de arbitragem César Carrasco. Reportagens Leonardo Meneghete. Nando Gross. Luiz Fernando Siqueira. Ribeiro Neto. E Sérgio Couto. Às oito da noite. Gol. Gol do Grêmio. Gol do Internacional Alves. Torcedor gaúcho. No último Grenal antes do ano dois mil. A festa é sua. Apoie seu time. Dê o exemplo. E vamos juntos fazer deste. O Grenal da Paz. Agora é pra valer. Nesta quinta vamos conhecer o time que vai representar o futebol gaúcho na próxima fase da seletiva. Grenal trezentos e quarenta e quatro. Grenal trezentos e quarenta e quatro. Direto do estádio Beira Rio. Narração de Marcos Couto. Comentários de Cláudio Cabral. Análise de arbitragem de César Carrasco. Reportagens de Leonardo Meneghete. Nando Gross. Luiz Fernando Siqueira. Ribeiro Neto e Sérgio Couto. E PC Carvalho acompanha o Grenal de Juvenis. No plantão Paulo Pires. Nesta quinta, cinco da tarde. Rádio Bandeirantes. A cara do futebol. A cara do futebol. Bandeirantes. Neste sábado, às seis da tarde. Só a vitória interessa ao Inter em Curitiba. Atlético Paranaense e Internacional. Direto do estádio da Arena. Narração Marcos Couto. Comentários Cláudio Cabral. Análise de arbitragem César Carrasco. Reportagens Leonardo Meneghete. No plantão Paulo Pires. Neste domingo, às seis e quinze da tarde. Paulistas e mineiros fazem o primeiro jogo pela fase final do Campeonato Brasileiro. Atlético e Corinthians. Narração de PC Carvalho. Comentários de Cláudio Cabral. Análise de arbitragem de César Carrasco. Rádio Bandeirantes. Informação total. 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 A cara do futebol. Os times gaúchos entram na briga pelo título da primeira Copa Subimas. Direto do Beira Rio, Internacional e América Mineiro. Narração de Marcos Couto. Comentários de João Garcia. Reportagens de Leonardo Meneghete e Ribeiro Neto. E do estádio Mineirão em Belo Horizonte. Atlético e Grêmio. Narração de PC Carvalho. Comentários de César Carrasco. Reportagens de Luiz Fernando Siqueira. As informações do plantão Paulo Pires. Informação Bandeirantes. Futebol. Nesse sábado às 13h45 da tarde. Rádio Bandeirantes. Copa Subimas. Esporte Portal. Nesse domingo. Rede Bandeirantes. Futebol. Pelo torneio pré-olímpico Brasil e Equador. Narração de PC Carvalho. Comentários de César Carrasco. Reportagens de Leonardo Meneghete. E pela Copa Subimas, Cruzeiro e Juventude. Narração de Marcos Couto. Comentários de João Garcia. Reportagens de Ribeiro Neto. Informação Bandeirantes. No plantão, Paulo Pires. Língua, língua, língua. Língua cinco da tarde. Rede Bandeirantes. Futebol é uma Bandeirantes. Neste domingo, a bola rola. Direto do estádio Beira Rio. A partir das treze e meia da tarde. Você acompanha. Inter e quinze de novembro de Campo Bom. Anaração é de Daniel Oliveira. Comentários de Cláudio Cabral. César Carrasco. Oferecimento. Enel. Materiais elétricos. Clínicas reunidas. Confiança Companhia de Seguros. Lojas Colombo. De bem Informática. E Rio Sul. Rádio Bandeirantes. E informação total. Neste domingo, às seis da tarde. Tem Copa Subimas. América e Inter. Direto do estádio Independência em Belo Horizonte. Narração de Daniel Oliveira. Comentários de Cláudio Cabral. Análise de arbitragem de César Carrasco. E no estádio Olímpico. Grêmio e Atlético Mineiro. Narração de Marcos Couto. Comentários de João Garcia. Tem gauchão. Direto do estádio dos Eucaritos em Nivoti. São José em Pelotas. Narração de Marcos Couto. Marcos! Gol! Comentários de João Garcia. Também vou estar vendo de perto São José. É neste domingo, a partir das quatro da tarde. São José em Pelotas. Tem a sua maior estrela, Ronaldinho. Um homem de oitenta milhões de dólares. O Grêmio enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira no estádio Olímpico. A Rádio Bandeirantes entra em campo a partir das oito horas. Equipe esportiva da Rede Bandeirantes de Rádio. Cobertura especial de Daniel Oliveira. Paulo de Cabral. Leonardo Beneguete. Luiz Fernando Siqueira. O Pelotinha. César Carrasco. Paulo Pires. Não dá pra perder. A próxima parada é no Paraná. Depois de Chapecó, o Inter joga neste domingo contra um operário de Ponta Grossa. O futebol total. Bandeirantes. Começa uma hora da tarde. Narração de Marcos Couto. Comentários de Cláudio Cabral. Reportagens de Sérgio Couto. Ele se posicionou muito. Análise de arbitragem de César Carrasco. No plantão, Paulo Pires. É o quinto gol do Internacional. Nesta quarta, a partir das sete e meia da noite, o primeiro amistoso de Antônio Lopes comandando o Grêmio. É no Estádio Olímpico contra o Brasil de Farroupilha. Narração, Marcos Couto. Comentários, João Garcia. Na falta de jogos oficiais, mais um. Reportagens, Ribeiro Neto. Ele se penetrou pelo lado esquerdo. E Luiz Fernando Siqueira. A bola foi manchamento. Análise de arbitragem. César Carrasco. Mais uma vez terá oportunidade. No plantão, Paulo Pires. É o nono gol do Grêmio. Jornada Esportiva Bandeirantes. Não dá pra perder. Neste sábado, direto do Beira Rio. Internacional e Brasil de Farroupilha. Fala, 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 fala. Narração, Daniel Oliveira. Opinião total, total, total. Cláudio Cabral. César Carrasco. Reportagens. Bandeirantes. Leonardo Meneguete. Luiz Fernando Siqueira. Plantão. Total. Paulo Pires. Na rede Bandeirantes de Rádio. Internacional e Brasil de Farroupilha. Acordando mais cedo. Dez e vinte da manhã. Nesta quarta, a partir das nove horas da noite, direto do Mato Grosso. Grêmio e União Rondonópolis. A estreia gaúcha na Copa do Brasil. Fala, 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 fala. Narração. Marcos Couto. Opinião total. João Garcia. César Carrasco. Reportagem. Da central Bandeirantes de Jornalismo. Luiz Fernando Siqueira. Informação. No plantão. Paulo Pires. Da Bandeirantes. Aqui, a cobertura completa da Copa do Brasil. Neste sábado, a partir das treze e meia da tarde, direto do estádio Beira Rio. Agora, é na bola. Inter e Juventude. A revanche. Ele manda um abraço pro Martão, né? Pro Espínola também, né? E dizer pra ele o seguinte, que brinca tem que ser só no Rio. Pra desfazer o fiasco de Caxias do Sul. Daniel Oliveira. Opinião total. João Garcia. César Carrasco. Reportagem. Da central Bandeirantes de Jornalismo. Pieda Risco. Nando Gros. Leonardo Meneghete. Ribeiro Neto. Tantão. Total. Paulo Pires. Aqui, a cobertura completa. Participação especial Escova. Quero abençoar essa partida. Futebol é uma Bandeirantes. Neste domingo. A partir das três e meia da tarde. Direto do estádio da Montanha. Esportivo e Pelotas. Narração. Marcos Couto. Comentários. Cláudio Cabral. Esportivo. A melhor equipe do campeonato. Reportagens. Sérgio Couto. Jogada coletiva. Dominou no peito. No plantão. Paulo Pires. Péssimo segundo gol. Oferecimento. Emel Materiais Elétricos. Onde os polos se encontram. Clínicas reunidas. Saúde levada a sério. Confiança Companhia de Seguros. Empresa do Grupo GBUX. Lojas Colombo. Você feliz da vida. E Rio Sul. O voo certo na hora certa. Apoio Bebem Informática. Rádio Bandeirantes. Informação total. Neste domingo, a bola rola. A partir das treze e meia da tarde. Aqui, a cobertura completa. Direto do Estádio Olímpico. O Confronto de Grêmio e Santa Cruz. Na nação Nota Deste. Marcos Couto. Opinião total, total, total. Cláudio Cabral. César Carrasco. Reportagem Bandeirantes. Nando Gross. Luiz Fernando Siqueira. E Sérgio Couto. As informações do... São Paulo Pires. No ar, futebol total. Folga no Carnaval? Nem pensar. Neste sábado, em meio a folia, tem gauchão. Pela rede Bandeirantes de Rádio. Direto de Campo Bom, do Estádio Sadishmit. Quinze de novembro e Passo Fundo. Narração, Marcos Couto. Comentários, Cláudio Cabral. Reportagens, Ribeiro Neto. No plantão, Paulo Pires. Equipe Esportiva. Rede Bandeirantes de Rádio. Não dá pra perder. Foi. É. E. Tchau.